Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como configurar um horário de alarme no smartphone Redmi Note 13. Você seleciona a pasta ferramentas e depois seleciona a opção relógio. Você também pode procurar pela opção relógio na gaveta de aplicativos. Você seleciona essa opção, seleciona a opção alarme e aqui você pode editar um alarme que você já criou ou criar um novo alarme. Aí você seleciona a opção mais. Aqui você pode escolher o horário do alarme, você pode definir a hora e também os minutos. E aqui você pode escolher o toque do alarme. Você pode mudar aqui o toque do alarme, tem várias opções, você pode mudar aqui. E também pode escolher alguma opção aqui do seu smartphone. Aqui você pode configurar essa opção de repetir uma vez, diariamente, de segunda a sexta ou personalizado. Aí você escolhe os dias da semana e seleciona a opção OK. Vou voltar agora. Aqui você pode ativar ou desativar essa opção e aqui você pode escolher o nome do alarme. Você pode definir um nome para este alarme. Eu escrevi aqui Mozuka. Agora eu vou selecionar a opção definir. E depois que você já editou, para você salvar, você seleciona esta opção. Pode ver que eu criei um novo horário de alarme. Aqui eu consigo ativar ou desativar. Eu posso ativar apenas uma vez ou desativar recorrente. Você pode ativar aqui também. Ele mostra o horário para disparar o alarme. Ele mostra aqui os dias que eu selecionei, o nome do alarme. E é esta a dica que eu queria falar para vocês. Veja a playlist deste modelo com outras dicas aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É esta a dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo.